Música 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 Tá bom pai, já falamos seguros? Sim pai, já falamos seguros Depois eu beijo Beijo, tchau 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 E o relatório? O relatório? Fica tranquila chefinha, vou te entregar até o fim do dia, fica tranquila Eu tô... Eu tô com a cabeça meio fora do lugar, tô meio nervoso É por isso Te aconteceu alguma coisa? É Eu não sei se eu consegui comentar com você uma coisa dos meus pais Que eles estão tentando me convencer a prestar uma prova pra Auditor do Tesouro Nacional Sabe, umas coisas que não tem nada a ver comigo Ué, o que tem de errado com isso? Nada melhor do que Estabilidade financeira, contas pagas no final do mês Fora que você não pode ser demitido Olha, tem coisa boa É, eu sei, mas eles estão me cansando com essa história É todo dia me ligando, me mandando e-mail Sabe, recebeu aqui agora Sobre edital de concurso público E ninguém me pergunta o que eu quero Eles não me perguntam o que eu quero Eu sei que eles têm razão Eu sei que eles têm razão Mas eu não consigo me ver pensando o resto da minha vida Olhando pra um relógio de ponto e carimbando Folha de Receita Federal Sabe, eu passo até mal com isso Passar mal é trabalhar 24 horas sem saber se vai sobrar no final do mês Queria ver você aqui no meu lugar Chega cedo Tô indo Tchau Tchau É... Eu vou dormir lá na casa do Renato Mas, assim... Acho que eu vou dormir, tipo, cheio na tarde, assim Então... Tchau Nem me espera amanhã, não Tá, então manda notícia Eu convido você, tá? Tá bom Obrigada Tchau 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 Então, como eu ia dizendo Hã? Como eu ia dizendo Chega cedo Vai embora por último E fica rezando todo dia pra sobrar alguma coisa no final do mês Sim Mas... Se tá tão ruim assim, por que você não muda? Ai, que tal problema Eu... Não suporto ninguém mandando em mim Eu me considero uma empreendedora Já dona... Não posso dizer Você já parou pra pensar? E se você vira um político? O político... Pode ter verba de gabinete Almoço Motorista Carro Viagens Auxílio paletó Fora as férias, né? Um monte de mordomias Eu podia viajar com quem eu quisesse, né? Ah, mas sei lá Eu não sei Eu não sei se eu tenho vocação pra política Eu... Eu nem sei mentir É... Pra esse caso É um previsível Sabe o que eu acho? Jaime Eu acho que Todo mundo devia receber um salário existencial Sabe? Desde o gari até o juiz Essa é boa Só inárnia Agora chega de papo furado Volta a trabalhar que você ganha mais Quero esse relatório aqui na minha mesa às dezesseis horas Sem desculpa Às dezesseis? Mas são três horas já? Não, tudo bem, eu consigo, eu consigo Só uma coisa Se eu conseguir, por acaso, entregar esse relatório antes do prazo Posso ir embora mais cedo? Pronto A essência política já apareceu Volta a trabalhar Sim, já vem Tchau 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 Tchau